Bom dia! Hoje são 19 de setembro de 2018, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião, religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Bom, este é o segundo vídeo de uma pequena série mostrando aqui a visão de Allan Kardec, a análise que ele faz em cima dos dez mandamentos, que não são dez mandamentos, correto? Então estou aqui com o livro do espírita Allan Kardec, o decodificador do espiritismo francês, Allan Kardec. Correto? Muito bem! Este é o segundo vídeo da pequena série. Estou aqui mostrando um pouquinho dos trechos de Allan Kardec em cima dos dez mandamentos e mostrando que ele erra do início ao fim. Estou recebendo aí comentários da Cacaia Carvalho. A Cacaia Carvalho foi espírita, kardecista. E ela escreveu aí que deixou o espiritismo há muito tempo, não é? Também recebi aí o recadinho do espírita Jonathan, que trouxe aí uns dados sobre o Allan Kardec. Então essas pessoas contribuem para o enriquecimento de minha página no canal aí, meu canal no YouTube, correto? Obrigado a todos. Muito bem! Meu objetivo aqui não é ferir a crença religiosa de fiéis. Meu problema aqui, como sou ateu, é mostrar que religião é pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Eu não conheço um religioso sequer que fale, que se manifeste com racionalidade, com lógica, até mesmo quando se trata de analisar a Bíblia aqui cristã, correto? Então vamos aqui ao quadro para mostrar mais uma visão errônea do Allan Kardec. Certinho? Vamos aqui ao quadro. Muito bem! Kardec e os Dez Mandamentos, não é? Segundo vídeo, nas páginas 41 e 42 do livro de Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, mostrei aqui os trechos que estão nessas páginas. Não vou repetir aqui para não ficar cansativo. Caso você queira ler o que escreve o Allan Kardec, procure o meu primeiro vídeo. Aqui é o segundo, correto? No primeiro vídeo eu coloquei aí o trecho dele, que os trechos dois, que estão nas páginas 41 e 42, correto? Mas eu coloquei aqui a chave. Essa chave aqui é um resumo, uma explicação do que diz o Allan Kardec. Muito bem! O Allan Kardec, nas páginas 41 e 42, ele diz que a lei mosaica se bifurca, se divide em duas. E aí temos os Dez Mandamentos e a Lei Civil ou Disciplinar. Diz o Allan Kardec que os Dez Mandamentos, que não são dez, os Dez Mandamentos foram realmente escritos pelo Deus. O Deus a que se refere o Kardec é o Deus criado pelos hebreus. O povo hebreu criou o Deus Javé, assim como o povo egípcio criou vários deuses e assim por diante. Porque é o homem que cria deuses conforme seus costumes, conforme sua cultura. Então Kardec diz que o próprio Deus criou os Dez Mandamentos e os entregou a Moisés, lá no Monte Sinai, correto? Naquela lenda bíblica que o Allan Kardec, lamentavelmente, coloca aí como se fosse um fato real. Não. Aquilo ali é lenda. Deus algum existe, Deus algum faz leis e passa essas leis para os homens. É o contrário. Muito bem. Então Kardec diz que a lei que nós conhecemos por Dez Mandamentos, realmente são leis de Deus. E por serem leis divinas, são leis invariáveis, que não mudam, fixas. E além disso, são leis que valem para todos os países e para todos os tempos. Isso aqui é uma loucura. Isso aqui é uma loucura, que nós estamos vendo aqui. Que isso beira ao ridículo, lamentável, correto? Então ele diz que os Dez Mandamentos são leis divinas e que são leis invariáveis e leis que valem para todo o planeta Terra, para todas as épocas. Como se o planeta Terra se resumisse numa pequena civilizaçãozinha hebraica. Certo? Muito bem. Além disso, ele diz que ainda existem leis civis, que são as leis disciplinares. Essas leis civis estão também na Bíblia, lá no Velho Testamento, que não é velho para os judeus. Essa lei civil, diz o Kardec, que foram feitas não por Deus, mas pelo próprio Moisés. E que são leis variáveis, que variam de acordo aí com o tempo. Correto? Muito bem. Então vamos aqui a mais um erro do Allan Kardec. Eu coloquei aqui no quadro um pequeno exemplo que ele mostra que está em êxodo, né? Ali nos Dez Mandamentos. Coloquei aqui apenas três dispositivos. Muito bem. Diz o Kardec que os Dez Mandamentos e os três que estão aqui, os três dos dez, diz o Kardec que isso aqui foi feito por um ser chamado Deus. O Deus Hebreu, um ser muito inteligente e bastante bondoso, diz o Kardec. Então ele diz que essas leis aqui são muito inteligentes, porque foram leis criadas por um ser inteligentíssimo, o Deus Hebreu. Correto? Muito bem. Então vamos ver se realmente isso aqui é perfeito. Vamos ver. Então eu coloquei aqui, de acordo com o que diz Kardec. Lei feita por Deus. Correto? Só para a gente entender. Então aqui o mandamento número cinco diz assim, não matarás. O mandamento sexto diz assim, não cometerás adultério. E o sétimo mandamento diz, não furtarás. Coloquei apenas aqui os três como exemplos. Mas existem mais aí no hall. Correto? Então aqui de um lado, lei feita por Deus, segundo o Kardec. E aqui à direita, eu coloquei lei feita por homem, que é o Código Penal Brasileiro. Correto? Se você olhar, eu peguei aqui dois crimes na lei de Deus, dois crimes, e aqui na lei dos homens, os mesmos crimes. Correto? Correto? Então aqui diz, não matarás. Isso aí é crime de homicídio. Pois aqui está, no artigo 121, matar alguém. Aqui diz, não furtarás. Aqui está, no Código Penal, o furto. O crime de furto, no artigo 155. Se você olhar para cá, para a lei feita por homem, e na palavra do Allan Kardec, para a lei feita por Deus, você vai ver facilmente, mesmo que você não entenda de ciência jurídica, mesmo que você não seja formado em direito, Você vai ver que essa lei aqui, feita por homem, é mais perfeita do que essa lei aqui, feita pelo próprio Deus. Isso mostra o quê? Que esta lei aqui, não foi feita por Deus algum. Entidade espiritual inteligente e bondosa, não faria essa lei aqui. Porque ela está repleta de erros, repleta de injustiça, repleta de uma técnica mal elaborada. E por que esta lei aqui, que o Kardec atribui ao Deus Hebreu, Por que essa lei aqui, está repleta de erros e de injustiças? Por quê? Porque, na verdade, não foram feitas por uma entidade espiritual inteligentíssima. Ao contrário, foram leis feitas por homens muito antigos, vamos colocar aí 6 mil anos, numa região que, comparada com a nossa hoje, uma região bastante atrasada. Então, o homem hebreu, ele não tinha condições de fazer leis perfeitas e justas, como nós temos hoje. Entendeu, gente? Se você olha essa lei aqui, você vê facilmente que foi o legislador hebreu, com pouco conhecimento, que fez essas leis aqui, porque elas são realmente mal feitas, muito injustas e mal elaboradas, correto? Só para você ter uma ideia, hoje, estamos em 19 de setembro, não é? Se hoje, alguém fizesse essa lei aqui, que o Allan Kardec diz que foi um ser espiritual inteligente, se alguém fizesse essa lei aqui hoje, seria uma pessoa lá do meu Ceará, lá de Fortaleza, seria aqui um jangadeiro, um pescador. Um pescador, hoje, ele faria essa lei aqui, mal feita, porque o pescador não entende de leis. Mas ele faria essa lei que está aqui, porque é mal feita. E essa lei aqui seria feita por um estudante de direito, por um doutor em direito, porque esta lei aqui é perfeita na parte legislativa e uma lei profundamente justa, com pena igual para todo mundo que praticar o crime, claro, correto? Então, vamos aqui ao erro, veja bem, diz o Kardec que essa lei foi feita por Deus, veja o erro. Presta bem atenção aqui, o mandamento número 5 diz o que, gente? Não matarás, não é? Olha aqui, isso aqui, gente, é um advérbio, um advérbio de negação, correto? O outro, o sétimo, não cometerás adutério. Olha aqui o outro advérbio, correto? E o sétimo aqui, mandamento, não furtarás. Vamos para cá. Muito bem. Esse advérbio aqui, gente, mostra que o homem antigo, claro, não tinha a mesma condição que nós temos hoje de fazer leis perfeitas. Essas leis aqui são malfeitas porque trazem o advérbio não. Quando eu digo não matarás, isso aí não é ação, não é comportamento. Quando eu digo não cometerás adutério, isso aí não é comportamento, não é ação. Quando eu digo não furtarás, não é ação também, não é comportamento. Daí o erro. E o erro por quê? Porque eles aqui, o legislador hebreu, que não foi Moisés, o legislador hebreu, ele não tinha condições nessa época para fazer uma lei perfeita como nós fazemos hoje. Seria um absurdo eu exigir que isso aqui fosse correto. Porque não é. Mas isso mostra que entidade espiritual alguma fez essas leis aqui. Porque são leis mal feitas, mal redigidas, leis injustas, leis completamente irracionais. Correto? Agora vamos para cá, para a lei feita por homem, que é o Código Penal Brasileiro de hoje. Se você olha o Código Penal, lá no artigo 121, está o crime de homicídio. Agora presta atenção aqui. Você vê nessa lei aqui feita por homem, você vê o advérbio não? Você vê? Não. Você não vê. Por quê? Porque ele não pode ficar aqui, o advérbio não. Ele não pode. Agora aqui sim. Aqui é comportamento. Quando eu digo, não matarás, isso aí não é comportamento. Agora aqui é. Quando eu digo, matar alguém, aí é a ação. E você tem que colocar na lei a ação da pessoa. Ou então a omissão. Entendeu? Então eu digo, o artigo 121 diz, matar alguém. Olha aí. Isso aqui é um comportamento. É uma ação. Se alguém praticar essa ação, isto é, se alguém matar a outrem, aí essa pessoa vai responder pelo artigo 121. Quando eu digo, não matarás, não é a ação. É por isso que as leis antigas são imperfeitas, comparadas com as leis de hoje. Entendeu? É por isso que entidade espiritual alguma, inteligentíssima, fez uma lei dessa. A própria lei mostra que foi o legislador hebreu que não tinha a capacidade que nós temos hoje de fazer leis perfeitas. Entendeu? A prova é essa. Deus algum existe? Deus algum faz leis? Deus algum escolhe um povinho, um povo hebreu? Como favorito? O Deus hebreu foi criado pelo povo hebreu e é óbvio que o Deus hebreu iria adorar seu povo. Assim como o povo egípcio criou seus deuses e os deuses criados pelo povo egípcio adoraram o povo egípcio. Não é isso? Então você vê que aqui está, matar alguém, que é o mesmo crime aqui de homicídio, só que aqui a lei atual, uma lei perfeita. Então você vê aqui que se levar o Kardec aqui a sério, que não podemos levar, então podemos afirmar que o homem tem capacidade de fazer leis mais perfeitas do que o próprio Deus hebreu. Entendeu? Outra coisa aqui ó. Não furtarás. Aqui é o crime de furto. Não furtarás. Isso aqui não é comportamento. Não é ação. Você tem que colocar a ação na lei. E aqui está. Subtrair. Olha aí. Subtrair. Para si ou para outrem, coisa alheia, móvel. Isso aqui é o crime de furto. Se alguém subtrair para si ou para outrem, alguma coisa de alguém, coisa alheia, a pessoa responde pelo artigo 155 que aqui está. Você vê que não existe esse advérbio aqui na lei de hoje. Não existe. Porque a lei de hoje é perfeita. A lei antiga é imperfeita. Entendeu? Aí está mais uma prova, mais um erro do Allan Kardec. Quando ele diz que os dez mandamentos, que não são dez, foram feitos pelo próprio Deus, hebreu, e entregues ao Moisés. Moisés não fez parte, coisa alguma, daquela época ali. Moisés não está em Êxodo. Moisés não está em Gênesis. Isso apenas é uma questão de referência que eles faziam uso disso. É a mesma coisa de Mateus. Mateus não está no livro de Mateus. Lucas não está no livro de Lucas. Isso é convenção, gente. Os autores ali são anônimos. Não foi Moisés que escreveu Êxodo. Isso é brincadeira. Então, o Allan Kardec diz aqui que os dez mandamentos são leis de Deus e leis perfeitas, leis justas, porque Deus é perfeito, Deus é justo. E aqui está a prova. Não. Deus algum existe. Deus algum faz leis. Deus algum existe. Deus algum faz leis. E essas leis aqui, os dez mandamentos, o Kardec diz que como são leis de Deus, são leis que valem para todos os tempos e para todos os lugares. Isso é um absurdo, gente. Essas leis que estão aqui foram feitas pelo povo hebreu. Somente para o povo hebreu, somente para aquela sociedade, não foram leis feitas para o povo egípcio naquela época também. Não. Os egípcios tinham suas leis. Então, o que o Allan Kardec diz aqui é um absurdo. Dizer que as leis feitas pelo povo hebreu são obrigatórias em todo o planeta Terra, isso é uma brincadeira, gente. É por isso que eu digo que a religião, olha, diz o Sigmund Freud, que a crença religiosa, Freud disse isso, que a crença religiosa conduz o homem a um estado semelhante ao de amência, de demência. Quando um homem religioso passa a defender sua crença religiosa, parece que esse homem religioso é um demente mental. Porque ele não diz coisa por coisa, entendeu? Allan Kardec foi formado em letras e formado em medicina. Quando ele se manifestava sobre letras, tudo bem, sobre medicina, tudo bem. Mas quando ele passou aqui a defender a doutrina dele, aí, aqui vem o ridículo. Porque aí é o homem religioso tentando defender sua crença religiosa e não consegue. Por quê? Porque é ilusão, é superstição. Qualquer pessoa que tentar defender sua crença religiosa vai cair no ridículo. E a Bíblia está aqui. É o melhor livro de ateísmo, como eu prego sempre aqui em meu canal. O internauta Francisco Português, repito, repito, eu disse isso no primeiro vídeo, repito aqui. O internauta Francisco Português me escreveu, eu acho que foi ele, gostaria até de que ele confirmasse. Ele me escreveu, perguntando como é que ele fazia para ler a Bíblia e não ter a vontade de rasgá-la. E eu expliquei para ele. Eu expliquei que a Bíblia é um conjunto de livros maravilhosos. Mas um conjunto de livros que nada tem a ver com o sagrado. Deus algum existe na Bíblia. Tudo aquilo ali são lendas e criatividade do povo hebreu. E um povo que criou e adorou vários deuses, não apenas um. Em toda a Bíblia temos ali uma profusão de deuses adorados pelo povo hebreu. Entendeu? Aí eu disse ao Francisco Português que ele lesse a Bíblia com amor. Que ele não tivesse vontade de rasgá-la. Porque ele tem que entender que a Bíblia é um livro antigo. Eu entendo a raiva do Francisco Português. A raiva dele é porque líderes religiosos recorrem à Bíblia como se a Bíblia fosse um livro de consistência para defender crença religiosa. E não é. Ao contrário. A própria Bíblia derruba qualquer crença religiosa. Então eu disse ao Francisco Português para ler a Bíblia com amor. Porque é um livro importante. Porque traz para a gente de hoje um pouco da história, um pouco do sofrimento daqueles povos. Egípcios, hebreus, fenícios, felisteus, etc. Entendeu? Então a Bíblia é um livro maravilhoso. Ele tem raiva dos líderes. Aí é outra coisa. Ele fica indignado quando um líder religioso se apoia na Bíblia para defender sua crença religiosa. Aí é o absurdo. E é o que faz aqui também o Allan Kardec. E eu estou mostrando. Com o texto dele e com a Bíblia. Mostrando que não. Não é assim. Entendeu, gente? Esse aí, mais um erro do Allan Kardec. Correto? E vamos passar para o terceiro vídeo. Muito obrigado.